30 de janeiro de 2023 e finalmente a Blizzard vem falar mais sobre a sua ranqueada, mais detalhes, tirando dúvidas e também o que ela pretende pro futuro dessa belezoca que é a ranqueada de Overwatch. Vocês sabem que é uma bosta, né? Todo mundo sabe que é uma bosta. Você tem que ser pra play pra subir nesse negócio. Então hoje, vamos descobrir como ela funciona e entender melhor em que situação nós nos encontramos, né? Então bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho. Não esquece, deixa o likezinho. Não esquece também de garantir que você tá inscrito aí nessa maravilha desse ninho. E também compartilha com seus amigos, cara, pra eles pararem de reclamar da ranqueada. De repente eles entendem alguma coisa aí. Se por acaso acontecer e pode, porque nós aqui é humano também, apesar de ave, alguma informação sair truncada ou errada, comente a forma correta. Daí eu vou fixar o, né, o, digamos assim, o comentário mais bonitinho, que explicar melhor algo que eu possa ter explicado errado, vai ser sempre fixado. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Publicação dos desenvolvedores. Lembrando que agora a gente vai ter essas postagens acontecendo mais vezes no Overwatch. Objetivos e planos do pareamento. E eles também aproveitam pra falar mais ou menos como eles funcionam. Vamos lá. Bem-vindos à parte 2. Lembrando que tem uma parte 1, mas é só sobre o matchmaking, né, o MMR. Então, acho que não vale aqui porque eles fizeram um resumo. Eu não vou nem voltar lá na parte 1. Eu até gravei ela muito tempo atrás. Foi em dezembro isso. Então agora vamos pular essa parte e fazer isso aqui. Vamos lá. Resumo. Suas partidas ranqueadas são formadas considerando a sua classificação de pareamento, independente do seu nível de perícia exibido. Então, uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que tá lá atrás. Que é um dos problemas que a galera tem reclamado. O MMR muda de acordo com o resultado de cada partida. E a quantidade de MMR ganha ou perdida depende de vários fatores. Como o seu desempenho contra o oponente ou quando foi a última vez que você jogou. Já expliquei isso pra vocês em vários outros vídeos, né. O que você faz na partida não é o dano que você dá, o dano que você mitiga, a quantidade de gol. Não é isso. É como você se comporta na partida. Lembrando que a Blizzard capta todo dado da partida. A partida é toda mapeada, tá. Dado por dado. Então ela sabe em que momento você tava onde, onde você tava fazendo o que, se você recuou, se você avançou. Tudo tá no seu histórico, ok. Fique dito isso. O replay não existe à toa. O replay é basicamente todo o log de dado que a Blizzard pega da sua partida. A partir daquilo ali, eles definem o seu MMR, ok. Continuando. A nossa equipe está ciente de alguns problemas da comunidade com o jogo competitivo e pareamento. Preparamos um conjunto de melhorias para o pareamento e vamos lançar algumas atualizações para o sistema competitivo agora, no início da terceira temporada. No jogo competitivo da terceira temporada, reduziremos de 7 para 5. Muito obrigado, Blizzard. Não é mais MD7, agora é MD5. Você tem que ganhar 5 e aí você consegue a sua resposta de vitórias para atualizações do competitivo. No caso das derrotas, vamos reduzir para 15. Para o pareamento, vamos implementar mudanças de funções, que vão parear jogadores de rankings semelhantes para cada função. Porque o que está acontecendo? O MMR é diferente da sua classificação, né? Tipo, do seu ranking ali. Você vê uma coisa, mas por trás é outra. E aí quando ele faz o pareamento, cai um ouro com um diamante ou um ouro com um mestre. E isso está sendo um problema para a galera. Eles acham que nível de perícia e MMR é a mesma coisa. Só que não é. Eles tentam explicar um pouco disso aqui. A quarta temporada mostrará mais detalhes sobre suas vitórias. Já resumindo aqui, quando chegar a parte eu vou pular. Eles basicamente estão implementando uma nova UI, só que vai demorar a terceira temporada toda praticamente para eles implementarem. No mid, no meio da temporada, vai ter um patch onde vai trazer uma nova UI, uma nova interface para a parte de depois da vitória. Quando você faz ali as suas cinco vitórias, você vai ter aquela atualização mais constante. Mas eles ainda não têm a UI disso pronta. Então vamos lá. O que estamos vendo na partida ranqueada? No ranqueado. Eu falo na ranqueada. Está errado? Alguém me corrigir. É no ranqueado? Caraca, eu sempre achei que era na partida ranqueada. Na partida ranqueado? Não sei. Tá, vamos lá. Vimos os comentários sobre partidas com grandes desníveis de perícia e queremos explicar por que isso tudo pode estar acontecendo. E falar sobre nossos planos. Permitimos que jogadores joguem em grupo mesmo quando há uma diferença de MMR dos integrantes. E essa é a maior fonte de disparidade das perícias na partida. Estamos trabalhando em algumas mudanças que colocarão o grupo contra equipes como diferenças de MMR semelhantes. Com mais frequência. O que esperamos que reduza bastante a quantidade de partidas discrepantes. Isso diminuirá a probabilidade de um jogador solo ou um grupo com pouca disparidade de perícia cair em uma partida com muito desnível de qualificação. Geralmente as partidas com muita diferença entre os níveis de perícia ainda parecem bem equilibrados quando consideramos o MMR das duas equipes. A reversão parcial de rankings no início da temporada pode acabar deixando isso muito mais evidente. Fazendo com que alguns jogadores pareçam estar abaixo do ranking verdadeiro. No entanto, mesmo sem a redefinição de temporada, tanto o nível de perícia quanto o MMR podem cair com o tempo se os jogadores ficarem inativos por muito tempo. Jogadores que ficaram afastados veem mudanças drásticas em seus níveis de perícia conforme voltam a jogar com frequência. E o jogo entende melhor a perícia atual deles. Então pode acontecer de você ficar muito tempo, sua perícia cair e quando você voltar a jogar você vai escalonando mais rápido. Isso é normal até para te tirar dos ranks mais baixos para você não atrapalhar a galera que está tentando subir. Também ouvimos queixas de comunidade a respeito de partidas inconsistentes. Meu Deus, sim. Ou você é amassado ou você amassa. E jogos extremamente desequilibrados, pelo amor de Jesus. E esses comentários foram úteis. Compreender o que desequilibra as partidas e como evitar isso se tornou uma das principais preocupações da equipe. E esse é um problema delicado, porque partidas desequilibradas podem acontecer no Overwatch. Até mesmo entre times equilibrados. Já expliquei isso aqui inclusive no canal. O cara sobe de Rain e sobe de Sigma. E aí numa partida ele resolve pegar o Wrecking Ball. E aí obviamente vai dar bosta. Isso acontece no DPS, no suporte. O cara é Main Mercy. E aí lá no Diamante ele resolve começar a jogar de Lúcio e de Ana. E aí caga tudo. Você vai entrar na partida e o cara curou 3K. Então tem esses poréns, portantos e porquês aí com tudo e entretanto que acontece no Overwatch. Então o nosso primeiro passo foi estudar o problema e entender... Pô, eles deixaram para fazer isso agora? Não podia ter feito isso aqui há um ano e meio atrás, cara? Antes de trazer a ranqueada nova? Mas ok, pelo menos estão fazendo. Então o nosso primeiro passo é estudar o problema e entender os diversos fatores que podem causar partidas desequilibradas. E planejamos trazer mais detalhes sobre o que aprendemos em uma próxima publicação dos desenvolvedores. Tem a parte 3. Provavelmente eles vão detalhar mais esse lance do amasse e amassado. Passa por cima ou passam por cima de você. De qualquer forma alguém vai estar passando por cima. Nós também estamos explorando algumas atualizações do competitivo. Queremos que vocês sintam que estão avançando sem precisar se preocupar com um número específico. Como a classificação de habilidade. Mas concordamos com a comunidade e achamos que as atualizações do competitivo andam muito esporádica. Então ele vai atualizar mais rápido, certo? E também agora vai ter aquela questão da gente conseguir ver o que está acontecendo. Porque eles vão atualizar a interface do acompanhamento das suas partidas ranqueadas. Pelo amor de Deus, isso aí... Aquela tela está feia. Por isso que eles nem consertaram aquele bug ridículo do nome do card, quebrando o card. Porque provavelmente eles estão refazendo a interface toda. O que faremos de agora em diante? Então o que a gente espera para a terceira temporada? Com base nos comentários da comunidade. Ele fala bastante isso aqui, pelo menos eles estão vendo a comunidade reclamar. Vamos implementar algumas atualizações no pareamento. Para tentar colocar pares de jogadores com o MMR parecido em cada função. Nas duas equipes. Isso significa que os tanques de cada time vão ter perícias mais parecidas do que antes. E o mesmo vale para as demais funções. O objetivo dessa mudança é tornar o MMR médio de cada função mais próximo. E em vez de considerar o MMR da equipe como um todo para equilibrar as partidas. Isso é... Cara, acho que só isso aqui já vai melhorar as partidas 700%. O que que... Deixa eu tentar explicar para vocês. Vocês já devem ter entendido, mas para quem não entendeu é o seguinte. Antes, ele pegava cinco jogadores e somava o MMR e dava, sei lá, vamos botar aqui um jogador em média 2K de MMR. Então daria 10 mil, né? 2, 4, 6, 8, 10. E aí ele pegava do outro lado e botava 10 mil de MMR também. E aí brigava as duas equipes. Certo? Só que qual é o problema? Podia acontecer de o tanque ter 2,900. Esse cara aqui ter 2. Esse cara aqui ter 1,800. Esse cara ter 1,500. Esse cara ter 1,000. E aí o tanque, ele carrega. Porque qualquer um que pegue, sei lá, uma Ana ou uma Mercy, poqueta um tanque. Mas o tanque jogando faz toda a diferença. A hora que ele põe a ult, como ele põe a ult, como ele se movimenta, para onde ele vai, quando ele leva o time, a cal que ele dá. Então o MMR dele, de um prata para um diamante, a disparidade é gigante. Um cara que joga no prata com 1.800 de MMR é totalmente diferente a gameplay de um cara que joga com 3.000 de MMR. Entende o que eu estou querendo dizer? Então só isso aqui vai mudar muito. Porque agora vai ser tanque com 2K, tanque contra tanque de 2K. Suporte de 2K contra suporte de 2K. Sacou o que eu estou dizendo? Em média, né? Sempre na média. Beleza. Você também disseram que a exigência de jogar 26 partidas pode desmotivar alguns jogadores. A partir da sétima temporada, os jogadores receberão atualizações de competitivo a cada 5 vitórias e 15 derrotas. Na atualização de meio de temporada, vamos mudar a interface para que ela possa exibir informações do seu progresso até a próxima atualização competitiva. Então a gente vai acompanhar a partir da partida o que está acontecendo, cara. Pelo amor de Deus. Além disso, a partir do patch de meio de temporada, os 500 melhores jogadores receberão atualizações de tabela de 500 melhores a cada partida. E não só após a atualização do competitivo. Porque isso aqui deixava a tabela parada. E quem está no top quer ver aquela disputa, tá ligado? Por exemplo, você tinha lá 10 jogadores com 4.900 de MMR. Vamos colocar assim. E aí, o cara ganhava, ele tinha que ganhar 7 para ver se ele ia mudar ou não na tabela. Não mostrava ele mudando. E isso para quem é... Os top lá, os pro players, os caras da Overwatch League, os caras que jogam em altíssimo nível. É chato porque o cara quer brincar, quer zoar com o outro. Ah, passei você hoje. Não, tá fácil. Passei 5 hoje. Quero ver se você me alcança. Esse tipo de coisa rola e movimenta as lives, movimenta a brincadeira, faz a coisa ficar quente. Então, eu achei muito legal essa mudança. Para a gente aqui, tanto faz. Não há diferença nenhuma como eles atualizam a tabela do top 500. Mas, para quem gosta de ver live, eu, por exemplo, adoro assistir a live do Craig, que para mim é um dos melhores jogadores de Overwatch. Pô, é muito triste ver ele esperando 7 partidas para saber se ele passou alguém, sabe? Tipo, é uma bosta. Desanima o cara de jogar. Mas muito legal essa mudança. O que vamos fazer num futuro? Ouvimos seus comentários e confusões sobre a queda dos rankings na temporada e redefinições de ranking. A partir da quarta temporada, pretendemos remover... Olha aí que legal. Não vai ter mais aquela queda drástica. Se você jogar de forma contínua, não vai ter mais aquela queda drástica do seu ranking. Continuaremos melhorando as atualizações do competitivo na quarta temporada, quando trouxermos mais informações sobre suas vitórias e derrotas na tela de atualização. Esperamos que esse contexto ajude você a entender melhor as mudanças do seu nível de perícia e divisões com atualização. Lembrando que isso aqui é diferente do seu MMR, ok? É diferente. O seu ranking visual não corresponde ao seu MMR. São coisas diferentes. Também pretendemos oferecer mais informações sobre a qualidade do pareamento. Pô, por favor, Blizzard. A gente te pede demais isso. Vamos lá. Longo prazo. Pretendemos oferecer novas formas dos jogadores terem uma experiência desafiadora e competitiva no Overwatch 2. Traremos mais detalhes futuramente. Provavelmente um sistema de micro-torneios ou de clã. Isso é muito legal porque isso movimenta a galera de jogar junto, a galera de chamar amigo pra jogar... Por exemplo, eu gostaria de chamar uns 4, 5, uns 4 aí pra jogar um... Porque eu lembro do Overwatch 1, 6, né? Chamar uns 4 players pra formar um timinho e jogar um torneiozinho bobo, sabe? Pra brincar. Eu, inclusive, tava morrendo de vontade de fazer um torneio aqui no canal. Mas eu não tenho tempo pra organizar. Se tivesse alguém pra cuidar da organização, eu super narraria, super arrumaria o prêmio e correria atrás. Agora, pra organizar, correr atrás de equipe, montar as imagens de anúncios, essas coisas, não vai rolar. Não vou ter tempo hábil pra isso. Mas, se alguém aí topar, só mandar mensagem no Instagram, no Twitter, se tiver afim de tentar montar um torneiozinho. Se já tiver algum torneio rolando aí, bacana, quiser tentar, entra em contato comigo que a gente tenta fazer um bem bolado legal. Considerações finais. O objetivo do paranhamento é criar partidas juntas para que as duas equipes tenham a mesma chance de vitória. Lembra que a galera fala, ah, mas que bosta, esse negócio de 50% de chances de perder, 50% de chances de ganhar... Cara, isso é toda ranqueada, é assim. Se você entra numa partida com 60% de chances de vitória, o outro time tá lá, né? Até existe, né, ranqueada que é assim, mas quando o time que tinha a porcentagem menor de vitória, ganha. Eles ganham muito mais MMR e você perde muito mais MMR. Então, não sei se é tão legal. Overwatch 2 é uma experiência em constante evolução, com novos modos de jogo, herói, mapas pra explorar. Isso também significa que precisamos oferecer uma experiência sempre atualizada através de partidas justas com mudanças no nosso pareamento de boa comunicação com a comunidade. Esperamos todos vocês no campo de batalha. Então, essas atualizações vão vir com mais frequência. Agora algumas perguntas, eu vou ler só as boas. É, vocês... Eu não vi, tá? Então pode ser que eu leia todas. Não sei se for muito ruim, eu vou pular. Vocês colocam os jogadores propositalmente em filas de vencedores e filas de perdedores? Não existe isso aqui. Isso aqui é lenda, tá? Eu vou pular. Isso é lenda. Isso é coisa de comunidade. Não existe, gente. Ele não vai... Ah, esse aqui perdeu, esse aqui ganhou. Vou botar esse aqui junto desse pra ver se agora ele ganha. Não existe isso. A única coisa que balanceia uma partida é o MMR, ok? Ponto. Fim de discussão. Porque às vezes eu tenho longas sequências de vitória e longas... Nossa, aqui tem tantas variáveis. Quando um jogador tem uma sequência de vitória ou derrota muito longa, é sinal de que o MMR está descalibrado. Corretamente. A melhor forma de calibrar o seu ranking é continuar jogando competitivamente. Quanto mais dados tivermos, mais próximo de chegar ao seu ranking você estará. Então estamos investigando e faremos algumas mudanças pra tentar reduzir esse tipo de sequência no futuro. Ah, aqui no final ele fala, ó. Também é possível que algumas pessoas tenham sorte nas sequências de vitória ou azar nas derrota. Acontece. Eu já mostrei isso em live. Tem dia que não dá, cara. Tem dia que não dá. Meu... Por exemplo, eu jogando de tanque, eu jogo real bem de tanque. Eu carrego nas partidas. Mas eu perco 3, 4 seguidas. Jogando bem. Tancando muito. Encaixando tudo certinho. Mas perde. Acontece. É ranqueada. Você vai cair com um time que não tá legal no dia e os jogadores... Ah, o DPS não tá no bom dia. Vai acontecer. Sacou? Às vezes vai acontecer de você não tá no bom dia. Então é isso. O que resta é você ou continuar tentando até a hora der certo ou dar um tempo. Meu ranking de competitivo afeto pareamento? Nossas partidas são formadas... Acabei de falar isso. Com o MMR dos jogadores. Não com o ranking competitivo visível. Ele não pega um ouro 1 contra um ouro 1. Tá? Porque o MMR pode ser próximo. Mas não é a mesma coisa. O cara pode estar quase no diamante. Perdão. No platina. Mas você não. Você pode estar quase no ouro 2. Sacou? Então essa disparidade não vai colocar você por nível de perícia. Vai colocar por MMR. Por que a qualidade das partidas diminui no início da temporada? Isso é porque reseta, né? Podemos zerar completamente a classificação? Zerar completamente não. Porque você volta pra estaca zero. E tudo que você coletou de informação é idiotice. Não faz nem sentido uma pergunta dessa. Gente, não tem como resetar a ranqueada. Porque é como pegar todo o meu histórico que a Blizzard tem e falar que ele nunca existiu. Não serve pra nada. Ela precisa dessa base. É essencial pra montar partidas mais equilibradas. Quanto mais informação, mais dado, a matemática funciona melhor. Por que empaquei numa classificação baixa que não reflete a minha perícia? Isso aqui aconteceu muita gente. Inclusive comigo no começo dessa temporada de tanque. Que tava um inferno. Saí do ouro 3. E aí eu cheguei no platina. Tô no platina 2. E pra chegar no diamante também tá um inferno. Por quê? A sequência de derrota. A classificação baixa que cai comigo. Cara, é uma bagunça. Só pra vocês terem ideia. Uma das minhas últimas ranqueadas. Eu caí com uma Ana que curou 3k. Numa partida que durou 14 minutos. Só pra você entender aonde eu tô chegando. No fim das contas, a única forma de aumentar a sua classificação é vencendo partidas mais do que perdendo. É o famoso 51%. Como estamos colocando os jogadores em equipes aleatórias com 9 pessoas depois de partidas suficientes, as contribuições dos jogadores são um único fator constante. Então sua classificação acaba refletindo a sua perícia. No entanto, existem fenômenos. Existem muitos. Inclusive eu presencio vários deles. Por exemplo, temos dados que mostram que as partidas com média de classificação menores são menos previsíveis. A previsibilidade é uma medida de probabilidade de uma equipe vencer. Já que as duas equipes nunca tem a mesma classificação. O MMR, quando você bate um com o outro, vai ficar sempre um tantinho maior. Porque não é um número redondo. Tipo, não é 2.000, 3.000, 4.000, sacou? É 2.335, sabe? É sempre quebradinho. Uma equipe sempre terá a probabilidade um pouquinho maior por diversas razões. Coordenação, erros de jogo, novatos testando diferentes funções. Isso aqui, meu Deus. Mais de 30 heróis. Só de ter 30 variáveis trocáveis durante uma partida, já deixa a parada toda zoada. Eu já falei isso pra vocês. Ranqueada do Overwatch é uma das ranqueadas mais difíceis do mundo. Porque você pode trocar de boneco a qualquer momento. E isso dita muito o fluxo do jogo. É tipo pedra, papel e tesoura. Sabe? Se você sabe trocar, se você sabe se adaptar e você tá disposto a isso, sua chance de vitória é muito maior. Se você cai com um cara que tá cagando pra você, não dá. Vamos lá. Você usa... Vocês não usam números... Isso aqui eu falei no começo do vídeo. É questão de usar eliminação, mitigação. Esse negócio eles não usam. Por que os streamers profissionais geralmente pegam filas... Isso aqui é porque eles são muito bons. E aí não tem isso. Se você é muito bom, você tem que esperar na fila grande mesmo. Porque ou você vai ter uma partida boa ou você vai ter uma partida ruim, né? Que foi montada às pressas. O nível dos caras, o MMR dos caras é alto e vai demorar. Queridos, mega vídeo sobre a ranqueada do Overwatch. Vou cobrir todo esse avanço do Overwatch sobre a ranqueada de Overwatch. E se vocês quiserem acompanhar, vai ter vídeo aqui no canal sempre que sair alguma novidade. A gente dando opinião, comentando. E vocês usam os comentários pra trocar ideia. Se vocês gostaram ou não gostaram. O que você queria que mudasse na ranqueada. Vamos montar aqui uma comunidade de Overwatch mesmo. Pra gente poder trocar essa ideia sempre. É um jogo que eu amo. Que eu sei que vocês também que me acompanham amam. E isso aqui é quase que um podcast, né? Então, vamos montar aí o RujaCast. O PodRuja. O PodCuuRuja. O PodCuuTFCast. Qual vai ser o nome do nosso podcast? Vamos fazer um podcast. Esse aqui vai ser o primeiro podcast. Vocês colocam o nome. Coloca aí no comentário. Vai ser o nosso primeiro podcast. Que é com vídeo. Porque a gente é diferente. E aí, eu acho que é BudCast, né? Não é podcast. Mas agora tem podcast com vídeo também, né? Então pode ser. Tá. Ok. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica agora. E não esquece de compartilhar. Foi.